Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam aí já prontinhos, porque a nossa aula de ciências já está começando e eu imagino que você já esteja aí com o seu material, então vamos lá, não é? Nossa aula de ciências hoje vai começar com uma frase que eu acho que você vai parar para pensar um pouco sobre ela. Essa frase de Mário Quintana, um grande escritor da nossa literatura. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Olha só, pois é, a opinião de Mário Quintana, esse é o verdadeiro analfabeto. Não é aquele que não sabe ler porque não teve acesso, mas é aquele que sabe ler, desenvolveu a habilidade, mas não lê. Não utiliza essa habilidade para se desenvolver, para se... para... no seu dia a dia, né? Não utiliza a habilidade da leitura. Às vezes chega no lugar, está lá um aviso escrito, e aí a pessoa vai perguntar aquela mesma coisa que está escrito ali, chama alguém para perguntar. Mas a pessoa sabe ler o que está ali escrito, mas tem preguiça. Então, para Mário Quintana, esse é o verdadeiro analfabeto. Eu espero que você não seja essa pessoa, né? Você não se encaixe nessa definição. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que se encaixa nessa definição, que sabe ler, mas não lê. E é interessante, né? Saber que existe, já existiu alguém, né? Um escritor que falou sobre isso. Mas voltando à nossa aula, né? Continuando aqui nosso assunto, nós vamos para as perguntas iniciais, que hoje vão ser diferentes, não vai ser bem uma pergunta, é uma afirmação, porque na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, ou seja, nós vamos rever alguns assuntos. Você lembra dos assuntos que nós estudamos em ciências, no tema gerador território? Pois é, nós tivemos uma temporada que estávamos estudando assuntos que foram gerados, pensados sobre sobre a esse tema gerador território. E aí, quando falo em território, nós podemos pensar só em terra, mas eles tinham a ver com as características do espaço que está à nossa volta. Vamos relembrar na aula de hoje. Para começar, território diz respeito ao espaço geográfico que nos cerca. Sob esse tema gerador, nós fomos mais além, estudando o espaço do nosso planeta e do universo. Você está lembrado dessas aulas que nós estudamos? O planeta, o universo, né? Tudo que acontece aqui e além. Vamos lá. Nós estudamos observando o céu, de dia e de noite, contando o tempo sem relógio, as estações do ano, a previsão do tempo e terra, a nossa casa, as características da terra. Tudo isso aí nós estudamos em território, ou seja, falando sobre qual é o território que nós estávamos falando, o território da terra, da nossa casa. Estudando tudo o que havia para ser visto sobre a casa que nós moramos. E aí nós relacionamos isso com esse tema, território. Primeiro nós fomos para o... Observando o céu. Nós aprendemos que durante o dia, o sol faz um movimento aparente no céu, que sempre vai de leste a oeste. Todos os dias o sol nasce, vai ao meio-dia, a parte mais alta do céu e se põe no oeste. Mas nós sabemos que esse movimento se chama, é só um movimento aparente, né? Porque o sol, ele não se move. Mas sabemos que, na verdade, quem se movimenta é a terra em torno de si mesma, num movimento chamado rotação, que dura 24 horas, ou seja, um dia. A terra leva um dia para fazer esse movimento em torno de si mesma e do seu eixo. E aí, nesse movimento, é que o sol lá paradinho vai iluminando uma parte e escurecendo a outra, né? A terra vai girando e ele vai iluminando uma parte sim e a outra não. Durante a noite, nós podemos observar a Lua e as suas fases, as estrelas, planetas, galáxias, estrelas cadentes e etc. E aí eu trouxe aqui o exemplo das constelações, que são grupos de estrelas que, ao longo da história, os astrônomos foram estudando e observando que sempre aquelas mesmas estrelas estavam ali naquele mesmo espaço e naquela mesma formação e deram o nome desses grupos de estrelas constelação. E as constelações mais conhecidas aqui no Brasil, na região sul, no hemisfério sul, são as Três Marias, que são essas três estrelinhas que ficam ali juntinhas, e o Cruzeiro do Sul, que, inclusive, também está representado na nossa bandeira, um símbolo do nosso país e do nosso hemisfério. E essa estrela aqui, a última estrela, ela é utilizada para encontrar a direção sul, porque ela aponta para o sul. Então, esse Cruzeiro do Sul aqui é uma constelação que era utilizada para encontrar o direcionamento ali, quando a pessoa estivesse perdida à noite. De noite não tem o sol para saber onde é o norte, o sul, onde é o leste e o oeste. Mas, através das estrelas, também as pessoas podiam ter essa localização geográfica. Para observar o céu com mais detalhes, podemos utilizar também instrumentos apropriados para isso, como a luneta ou o telescópio, que são esses instrumentos que foram construídos com essa intenção de observar melhor o que acontece no céu à noite, e para a gente observar melhor esses astros que fazem parte desse conjunto de elementos que estão ali no céu noturno. Sendo a luneta o instrumento mais simples, existem até alguns tutoriais que ensinam como fazer uma luneta em casa com alguns materiais que você tem, mas o telescópio já é um instrumento, uma ferramenta mais elaborada, tanto que aqui, por exemplo, é como se fosse uma casinha construída só para ele. Então, é um telescópio eletrônico e precisa de mais tecnologia para que ele funcione e traga para a gente e consiga observar e alcançar as informações mais distantes. Na aula Contando o Tempo Sem Relógio, você conheceu outras formas de medir o tempo que eram utilizadas antes da invenção do relógio moderno que conhecemos. Por que nós paramos para pensar, né? Os astros, estrelas, o sol, a lua, nos ajudam na localização espacial, mas nos ajudam também a contar o tempo, porque os homens antigos observavam o céu e o sol e observavam que eles levavam uma quantidade de dias para repetir o mesmo movimento, ou o sol levavam uma quantidade de horas para repetir o mesmo movimento. E sempre ele estava ali, no nascer, no pôr do sol, ao meio dia ele levava uma quantidade de tempo parecida. E o homem foi desenvolvendo essa teoria do tempo, da quantidade de horas, da distância, do tempo, das horas, mas não existia o relógio ainda para se medir. Então o homem foi criando outros mecanismos para que pudesse medir o tempo. O mais conhecido deles é o gnomon, que também pode ser chamado de relógio de sol, mas o relógio de sol é a construção. O gnomon é essa vara que colocada aqui, mostra a posição do sol através da sua sombra. Então através da sombra que ele projeta no chão, que é projetada no chão ou na superfície, através dele, nós podemos identificar a posição do sol e assim saber qual é o horário. E aí então o gnomon é o mais conhecido, porque é o mais difundido e mais preciso. A ampulheta, que foi criada aí também, é um relógio de areia. E essa areia leva um tempo para cair de uma ampola para outra. E esse tempo aí contado, enquanto a areia está caindo, se passa aí o tempo determinado pelo tamanho da ampulheta, pela quantidade de areia. O relógio de água, que tem também o mesmo funcionamento da ampulheta, só que ele é com água, e à medida que o nível da água vai baixando, vai se observando aí também o passar das horas. E o relógio de vela, que já foi uma invenção um pouco mais tardia do que as outras, mas também não deixa de ser interessante. Por quê? À medida que a vela ia queimando, ia se marcando, ia se mostrando um horário. Porém, também, ela podia ter um alarme, esse sininho que está aqui fincado nela. Quando ela queimasse aqui, o sininho ia cair e ia apitar. Então, já mostrava qual seria a hora marcada ali, a hora registrada. É uma forma muito interessante de se marcar o tempo, mesmo não tendo o relógio analógico, aquela ferramenta mais tecnológica que foi inventada depois. Nós estudamos também sobre as estações do ano. Mais um fenômeno que ocorre na nossa Terra, no nosso planeta. E você aprendeu, durante o ano, que durante o ano passamos por quatro estações. E a mudança de temperatura que ocorre quando passamos por cada uma delas. Vamos relembrar quais são essas quatro estações. Primavera, que é a estação das flores, da reprodução dos animais, do fim do inverno, onde as temperaturas vão aumentando novamente, vão se tornando mais agradáveis. Essa estação, onde é marcado pela reprodução das flores, a reprodução das plantas, que é através das flores. E logo mais vai acontecer a produção dos frutos. O verão, que é onde a Terra está mais próxima do Sol. E acontece que as noites são mais curtas do que os dias. Os dias são mais longos. E muita gente aproveita essa época do ano para curtir as belezas naturais do planeta, que a natureza oferece. Como praia, rio, enfim. No verão também acontece o horário de verão, às vezes, em alguns lugares, que é para tentar trazer essa redução no gasto de energia, que sempre acontece um aumento nessa época. O outono, que é quando as folhas caem nas árvores, para que elas possam ter essa transformação e se preparar também para o inverno. O outono também é uma estação de passagem, de preparação, porque o inverno costuma ser mais rigoroso, tanto para plantas como para animais. E o inverno, que é a estação mais fria e, aqui no Brasil, mais chuvosa do ano. Onde as chuvas costumam ser intensas, costumam ser mais duradouras, mesmo que não sejam tão intensas, costumam ser mais duradouras e as temperaturas acabam caindo. E aí, também é o momento onde existe a maior propagação de doenças, porque as pessoas ficam mais nos locais fechados. Você descobriu que as estações do ano ocorrem devido ao movimento que a Terra faz em volta do Sol, chamado translação. Se você prestou atenção na aula, a explicação foi bem detalhada sobre esse movimento de translação, que é o que origina, o que causa essas mudanças nas estações do ano. Porque além da Terra fazer um movimento aqui, que não é um movimento de um círculo perfeito, ela também está inclinada de uma forma que algumas partes do planeta recebem mais luz e mais calor, e outras partes do planeta recebem menos luz e menos calor em alguns momentos. Em alguns momentos existe a igualdade, mas na maioria dos momentos aqui, durante o seu caminho, a sua órbita, o dia e a noite, o calor e a parte sem calor ficam desiguais. E esse movimento de translação, que origina as estações do ano, ele tem a duração de 365 dias, ou seja, um ano, que é o tempo que a Terra leva para fazer esse movimento de translação, que é o movimento em volta do Sol, que a Terra faz em volta do Sol. Quando falamos em previsão do tempo, é necessário que ocorra monitoramento das massas de ar, 24 horas por dia, informações sobre temperatura, umidade, pressão do ar e velocidade, cálculos em computadores modernos, estabelecendo a previsão do tempo com até 90% de previsão, de precisão. E aí você pode até se perguntar, como é que essas pessoas sabem se vai chover ou se não vai? Algumas pessoas ainda dizem, quem sabe disso é Deus, não tem como o homem saber. Essas previsões que são feitas, são feitas a partir de estudos de anos, de vários anos, que se vêm estudando e vendo os padrões que se repetem com relação ao clima, às chuvas e ventos, à formação de nuvens. Além de existir um padrão de muitos anos, existe também um padrão de meses, um padrão de semanas, que tudo isso é observado e calculado aí em computadores modernos para que seja estabelecida essa previsão do tempo. As estações climatológicas, que são os locais onde se faz o estudo do clima no tempo, utilizam alguns instrumentos para obter esses dados, para estudar o vento, as nuvens, a temperatura, eles utilizam alguns instrumentos. O termômetro, para medir a temperatura, pluviômetro, para medir a quantidade da precipitação, ou seja, a quantidade de chuva, higrômetro, para medir a umidade, anemômetro, para medir a velocidade do vento, e biruta, para indicar a orientação do vento. Então, a partir desses instrumentos, é que as pessoas, as estações climatológicas, têm como obter os dados para informar a previsão do tempo. E nós vimos também que antes de existirem essas tecnologias, também já era possível prever os momentos e as épocas de chuva. Então, mesmo observando o céu, talvez não seria possível apenas, né, somente observando as nuvens, porque isso pode mudar muito rápido. mas, por exemplo, alguns animais podem mostrar para a gente que uma tempestade está se aproximando ou que uma chuva que começou vai ser duradoura ou não. Os pássaros, se estiverem voando baixo, pode indicar que a chuva vai ser duradoura e que aquele local lá voando entre as nuvens, né, voando lá mais alto, não está apropriado para eles. E aí, por isso, eles procuram abrigo e procuram voar mais raso, né, mais baixo. As formigas fazem os seus formigueiros com uma proteção aqui mais alta porque a chuva pode vir a destruir o seu formigueiro, né? Então, elas fazem essa proteção aqui mais alta justamente para proteger o seu formigueiro da entrada de água da chuva. Então, isso quer dizer que elas já estão esperando uma grande quantidade de água. Então, são animais que têm essa percepção do tempo e já sabem que vai chover, então, elas vão se preparar. As vacas são animais também que percebem essa mudança na temperatura e na pressão que indicam chuva. E quando uma tempestade está vindo, uma tempestade duradoura, elas sentam ou se agacham no pasto onde elas estiverem. Nós também, além de observar os animais, podemos observar os tipos de nuvens. Nós vimos que a nuvem do tipo cúmulo nimbus, que é essa nuvem maior e mais carregada, que é aquela que indica realmente que vai chover. outros tipos de nuvem como estratos, cúmulos, são outros tipos de nuvens que indicam um bom tempo. E nós finalizamos essa temporada estudando sobre a nossa casa, chamada planeta azul ou mundo. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, ficando depois de Mercúrio e Vênus. Esta posição em relação ao Sol é um dos motivos principais para a existência da vida e de água em seus três estados físicos. Então, a Terra é um planeta que está aqui na posição e na inclinação correta em relação ao Sol. É lógico que a proximidade não é essa. Essa aqui é uma demonstração de como a Terra está em relação ao Sol e que ela vem em terceiro lugar. Ela é o terceiro planeta. Tem o planeta Mercúrio, o planeta Vênus e logo depois é que vem a Terra. Está até sinalizada aqui. Ela vem em terceiro lugar. E essa posição que ela está é que indica que é que na verdade permite que ela tenha a existência de vida e que tem a existência de água líquida, a água sólida que é o gelo e também a água no seu estado gasoso que é o vapor de água na atmosfera. que ajuda a manter a umidade do ar também é importante para a nossa sobrevivência. Então, tudo isso só é importante, necessário, só é importante porque só é possível porque a Terra está exatamente nessa posição aqui em terceiro lugar depois de Mercúrio e Vênus. Nós estudamos também a estrutura interna do nosso planeta rochoso que tem em sua composição feita maior parte por rochas sendo dividida em camadas. Então, nós vimos que a Terra feita a sua estrutura interna é feita em camadas sólidas e líquidas de rochas sólidas e rochas líquidas e que essas camadas estão sempre aqui em movimento e nós vimos que também tem uma estrutura externa também formada por camadas que estão interligadas de forma dinâmica a litosfera que é o solo hidrosfera que são as águas atmosfera que é o ar e os gases que estão aqui à nossa volta e a biosfera que é a camada de vida ou seja todos os seres vivos que habitam aqui na Terra desde os vertebrados invertebrados até os invisíveis como bactérias e vírus também fazem parte as bactérias fazem parte da biosfera e você lembra que a Terra não é uma esfera perfeita ela tem um leve achatamento nos pólos sem falar dos seus relevos que causam deformações em sua superfície temos a impressão de que ela é uma esfera pela presença de água nas fotos nas representações da Terra nós vemos que ela tem que ela parece uma esfera perfeita mas isso acontece por causa da presença da água em volta dela que dá essa impressão agora será que você se lembra qual é o nome que recebe o formato da Terra esse formato esférico com imperfeições geóide androide esferoide ou geológico você que assistiu essa aula sobre as características da Terra será que você está lembrado como se chama o formato atribuído a Terra qual é o formato que a Terra tem se você se lembra você vai saber que é o formato geóide que é esse formato esférico com imperfeições e aqui na foto mostra uma representação que foi feita para mostrar como seria a imagem da Terra se ela não tivesse a presença da água então sem a presença da água ela realmente teria esse formato bem deformado mas a água a presença da água faz com que ela se torne quase uma esfera perfeita sem demonstrar os seus relevos o seu achatamento sem demonstrar essas imperfeições agora é com você hoje você relembrou as aulas que nós tivemos no tema gerador território olha só quanta coisa você aprendeu caso você tenha perdido alguma dessas aulas é só procurar no canal da Seduc para revê-las parabéns por ter chegado até aqui um abraço para você fica com Deus e até a próxima aula tchau tchau tchau